Fala aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Pala Nas Ruas E estamos aqui ainda na reforma da A10-1984, beleza? Seguinte, coluna, estou fazendo o acabamento final aqui Lembrando que portas, capô, paralama, já tudo no primer Pronto para preparação Rambinho chegou aqui na atividade Spot, repuxadeira ligada E agora aqui ó Aqui como eu tirei todo o material Ó a ciumenta ali, amarrada ali ó O cachorro chega perto de mim e ela já quer vir Os caras estão mexendo na elétrica do Pala SS ali Então a bruto tem que ficar amarrada Ó Tudo mastigado aqui, aqui, aqui Aqui afundado, aqui Então eu tenho que fazer um trabalhinho aqui ó Na spot Até lá embaixo Pra quê? Pra evitar o máximo de massa possível né? Colocar só o suficiente Beleza? Vamos lá Vamos spotar A10 E vamos pra cima A10 A10 Se inscreva no canal 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 E aí já tirou o cabeçote dele E não é bloco não Vai ser a junta ali E o cabeçote tá empenado Eu vou levar o cabeçote Eu vou levar o cabeçote agora Eu vou levar o cabeçote agora pra retífica Eu vou levar o cabeçote agora pra retífica Pra ele medir lá na régua lá Se precisar dar uma planeada nele Já faz já Já traz junta nova Vende só vende só vende só vende Cabeçote Do Opala Marrom Tá aqui Vamos levar ele lá na retífica Onde eu mexi no meu Motor da Dodge O cara vê pra mim Ver se tá empenado Se precisa dar uma Plainada nele Beleza Vou mandar mensagem pra ele Porque tá na hora do almoço já Então pra não dar pernada né Vambora Rapaz eu não filmei Até um tempão que eu tô andando só com a capitiva Não tava andando com ômega não Aí hoje eu fui com ômega pra oficina Antes de chegar na oficina eu parei na esquina Não é que eu olhei assim Veio uma mulher com carro e não bate no ômega Comeu a lateral do carro dela todinha A maçã de duas portas dela Ela virou fechada Não tem Ela virou fechada demais e bateu no meu carro Só que eu tava com ômega O para-choque eu tava estragado Não tem nada Então ele estragou mais Mas é isso aí Pra começar bem o dia Beleza? Projeto A10 andando Opala Marrom dando trabalho Segundo tempo Vamos ali no Pedra 90 Só enfrenta quem aguenta Instalar um sistema de alarme e câmera E Aproveitando O cabeçote tá aqui Corta a mala Vamos deixar na retífica ali É meu amigo O palão 1984 Marrom É brutalidade rapaz Se você não aguenta meu irmão Nem inventa Fica de boa Assistindo vídeo na internet Isso aqui é pra bruto Pra bruto Depois de tudo que eu gastei nesse carro Depois do carro pronto O bicho começou a entrar água Pô olha Vamos chegar na retífica aqui Vamos descer de lá Tá aí Chegamos na retífica aqui A retífica tá fechada Eu vou colocar na caçamba ali Jovem Do carro deles Falar Tem que trabalhar Quarta-feira rapaziada Vamos que vamos Estamos novamente aqui no espaço O palão nas ruas Cabeçote na retífica O eletricista tá mexendo aí no Opala SS Não chegaram ninguém ainda Coloquei a bateria dele pra carregar Trouxe uma gasolina Trouxe uma gasolininha boa Pra funcionar o bicho Ó Tá carregando Vamos continuar A 10.984 Vambora Liguei o compressor Olha ali, olha ali Já repuxei na spot aqui Passei a primeira massinha Agora vamos lá Vamos tirar o excesso né Vamos começar a dar o detalhe Ó Já mexi na outra coluna lá Agora vamos pra essa Ó a importância de você usar um desoxidante bom no seu carro Ó Quanto tempo que esse carro tá parado Já pegou água Já pegou chuva Ó O que você faz? Depois que você passa o desoxidante Ele cria uma camada Ele fica meio poroso Ó Aí você tem que tirar com a esmelilhadeira Mas o ferrugem não volta Você pode ver aqui Aqui eu não Não mexi ainda Você passa a esmelilhadeira Já era Aqui tá amassado Tudo amassado aqui Aí vem com a spot Voltando aqui pra Não precisa pegar massa Beleza? Massa vai Mas vai igual aqui ó Só o necessário Somente o necessário Bora Finalizando mais um dia aqui no Espaço Opala nas Ruas É 11 horas À tarde eu tenho instalação de sistema de monitoramento Então eu tenho que ir Beleza? Porque aí eu já fico livre Comprei gasolina Tá aqui Deixei Vamos deixar aqui a bateria carregando Beleza? É meus amigos Vamos voltar Velha escolha hein Pintou Tchau Por quê? Porque você quer arrumar os caras pra fazer o serviço E é complicado Era pra vir tapeceiro hoje Não veio Era pra vir o cara que instala o som Não veio Era pra vir o eletricista Pra gente ligar o carro Não veio Eu Faço a minha parte Mas a gente depende de profissionais Por que eu não coloco ninguém aqui pra trabalhar comigo? Por causa disso também Eu prefiro eu fazer o meu E ter um foco Entendeu? Não adianta você querer ser Faz tudo não Eu também nem gosto do tal do faz tudo Pintou Tchau Beleza? Põe um teto Las Vegas Fazer um Colocar um frizz Alguma coisa esporádica Assim Sempre vou fazer Mas pegar pra fazer tudo O carro pronto Aqui eu não tenho estrutura pra carro pronto Eu tenho estrutura pra carro que tá em construção Entendeu? Beleza? Ah, lembrando a você que não viu Aqui No primeiro comentário fixado Tem o grupo do Opala nas ruas, tá? Ela entra, ela participa Quem participou da Caravan 1978 Ela já saiu, tá? Ela foi lá pro rapaz de Rondônia Lá no grupo tem a foto Tem tudo explicadinho Beleza? Pra você não ficar na dúvida O Opala 250S Seis cilindros Já tá em 80% Lá no grupo Também tem os vídeos dele Tem o site Tem tudo Tem o WhatsApp pra dúvida Beleza? Grupo aqui No comentário fixado Então Vamos que vamos Rapaziada Projeto a 10 Cabeçote Instalação de alarme Opala SS Fuscão Já vou puxar Fuscão pra cá Que eu quero já começar A desmontar ele Ele vou tirar os paralamas Vamos voltar à frente E o bicho vai pegar Eu quero montar ela, tá? Eu vou ter que montar ela Eu vou pintar de preto Ali o que precisa E eu vou montar Porque eu vou ter que fazer A preparação com ela montada Por causa dos vincos Beleza? Isso aí Vamos mostrar Tchau